Oi! Olá! 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 Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre as peças que a gente não pode mais usar. Sapato Pepitu, que é aquele meia-pata e com um furinho no bico, ele empobrece o look. E quando eu digo empobrece, não é no sentido de ser caro ou barato, pobre, rico, e sim no sentido de empobrecer um conceito, empobrecer uma ideia, sabe? Ele já causou uma saturação tão grande e foi há tanto tempo, com tantos modelos criados depois dele, que aí ele causa esse efeito visualmente de desvalorizar o nosso look. Então, o ideal é que ele seja substituído por calçados de ponta tradicional ou então com pontas diferenciadas, mas mais modernas, como o bico quadrado, até mesmo o bico fino, que por mais que seja antigo, ele continua super em alta, dentre outros. Peças com um cos largo, seja saia, seja short, seja calça, principalmente peças jeans, que é mais comum de a gente ver, elas desfavorecem a nossa blusa, principalmente na parte aqui de baixo da barra da blusa, e achatam e volumizam essa região aqui. Então, esse tipo de cos tem que ser substituído pelo cos tradicional, pequenininho aqui, ou então quem faz muita questão de usar um cos mais largo, procurar por cos mais modernos, largos, que vieram com uma releitura, podem ser substituídos, mas não fazem aquele visual ultrapassado, sabe? Que desvalorizam o look. Vestidos ou blusas que tem um decote em X aqui, eles desvalorizam essa proporção aqui dos ombros. Além de passar uma mensagem de ultrapassado, ele desvaloriza o colo e ele causa uma deformidade visual aqui na parte de cima, nos ombros, que não valoriza o nosso biotipo. Então, quando a pessoa quer mostrar o ombro, o colo, ele tem que ser substituído por outros tipos de decote, como o ombro a ombro, ou então o decote fechadinho, mas com os ombros de fora, ou até mesmo o decote em gota. Só que o decote em gota tem que ter muito cuidado também, porque se a gente tem muito volume aqui, pode não valorizar tanto assim a blusa, a peça, ela fica muito estubicada, como nesses exemplos aqui. Então, sempre ter bastante cuidado pra deixar o mais harmonioso possível, quando a gente tá usando esse tipo de peça, mas ele ainda assim é melhor, o gota, do que o decote em X. A correntaria comprida foi definitivamente substituída hoje em dia com correntes mais largas e mais estreitas. Tudo isso porque elas vieram com tudo, e aí foi meio que uma queda natural daquelas correntes mais compridas, com pingentes grandes, ou então dos maxes colares também, que ocupavam mais espaço aqui. Então, a corrente pode ser usada sozinha ou com outros mixes de colares também, que tá super em alta, substituindo as outras correntes. Bolero, ou bolerinho, ele fatia o corpo numa proporção que não valoriza, evidenciando a barriga, independente do volume dela, e empobrecendo o look. Então, ele tem que ser substituído por casacos mais compridos. Pode ser com um material mais fininho, pra substituir de fato o bolero, não pesar demais, já que não é um casaco grosso, grande, mas que seja mais comprido e, de preferência, que passe a altura do quadril. Assim, vai deixar o look mais harmonioso. Sapatos com design diferenciado e de plástico. Por exemplo, aqueles modelos de Melissa mais diferentes. Eles ficaram ultrapassados, e a gente pode substituir por calçados de plástico, mas que tenham um design mais clássico, mais harmonioso, ou então por calçados com design diferente, mas de outro material que não seja plástico. Os dois juntos, não. acessórios de conchinhas, elas deram um boom muito grande, muita gente usou em todos os lugares do mundo, e aí isso saturou um pouco. Então, o que que acontece? É substituído ou por alguma coisa um pouco menos marcante, que se usava anteriormente, ou então com reeleituras dela. E a gente pode fazer essa substituição usando medalhas, usando outros aviamentos, como estes aqui que eu coloquei pra vocês. As calças jeans com muitas interferências, tá? Rebites, bolsos, o cos largo que a gente já falou, a lavagem muito destonada, várias coisas assim que acabam empobrecendo o look, eu já falei em outros vídeos pra vocês. Eles podem ser substituídos por outras calças, ou mais classas, ou então quando a ideia não é ter um jeans clássico, e sim um jeans diferentão mesmo, que ele seja proposital e mostrando um conceito único. Como, por exemplo, uma calça que ela é clochar, uma calça que tem desfiados, ou bolsos utilitários, mas que a gente veja que é propositalmente pra fazer o conceito daquele modelo. Vocês entendem a diferença? E não pra ser uma calça comum, com várias interferências, tendo a ideia que elas nem foram pensadas no conceito, por que que aquelas interferências estão ali, e sim jogadas pra fazer um modelo de calça específico que já tá ultrapassado, e que empobrece o nosso look hoje em dia. Bad sneaker, de tanto que as pessoas amaram. Muita gente adiava, muita gente amava quando ele bombou, mas como ele é muito diferentão, e isso que causa esse ódio e amor, ele é um modelo que deu um pouco de saturada. Então tem que ter um cuidado quando for usar ele com looks muito detalhados, ou com looks que não combinem com esse estilo mais despojado, mais street style que ele tem, ou então ele pode ser substituído por calçados menos robustos, como aquele tênis branco, que lembra a época de colégio, sabe? Bem clássico. Aquele que continua super em alta, independente do tipo de look que a gente for usar. Jeans com pets. Quem lembra quando bombou, não só em jeans, em outros tecidos também, mas definitivamente, não está mais se usando, porque como o bombou muito também, tem aquela sacada, né, de tendências mais temporais, que a gente sabe que são estilos mais conceituais mesmo, que bombam muito, que são muito bacanas, quando entra no nosso estilo, na nossa identidade, personalidade, porém, acontece de saturar muito, de bombar muito, e aí aquela tendência, naturalmente, vai entrando em desuso. E aí, esses jeans com pets podem ser substituídos por jeans mais clássicos, obviamente, que nunca saem de moda, ou então, por peças que tenham outros tipos de interferência, com releituras de bordados, ou com outros tipos de aviamentos, no jeans, que substituam aquele monte de pets juntos. Bolsinhas com as alças longas foram substituídas por um modelo novo, que está super em alta, já era lá dos anos 90 e agora voltou, que são as modelos de bolsa baguete, que elas têm a alça bem curtinha, ficam aqui no ombro, quase nem se percebe que a bolsa está ali, ou então, ela pode ser segurada na mão também, que ela é até mais utilizada assim, hoje em dia, ao contrário de um tempo atrás, quando ela estava super em alta. Por que ela substituiu aquela bolsa de alças grandes? Porque ela chegou com uma ideia de deixar mais prático ainda o look, ao contrário daquela de alça comprida, que fica batendo no look, batendo no corpo, enquanto a gente caminha, e que a alça longa, sim, pode causar uma interferência no nosso look, porque ela vai estar ali, dando bastante amostra, ao contrário de uma que vai estar aqui, que é mais contínua. Óculos, a gente acabou de encerrar uma era de óculos bem pequenininhos, que estavam super em alta, era o grito das fashionistas, e agora a gente voltou a ver bastante os óculos. Eles estão substituindo os óculos menores, porque aqueles óculos menores causavam um conceito no look, porém, esses maiores, eles dão mais diferença, mesmo que tu esteja com um look básico, coloca um oclão ali, e faz um estilo super despredencioso, mas ao mesmo tempo arrumada, que tu não precisa estar maquiada, que tu pode só jogar aquele óculos na cara, bem no estilo aqueles looks street style, look de aeroporto, look paparazzi, sabe? Então, ele pode substituir esse look mais despojado assim, ou então um look mais elegante, que é o intuito desses óculos, eles deixam os looks mais elegantes, geralmente. Então, ele conseguiu cobrir muito bem o papel desses dois estilos, tanto com o despojado, quanto com o elegante. Então, por isso que ele vai tomando um pouco mais o espaço, e tirando os pequenininhos que ela sobrinha. E por fim, a meia-arrastão, que ela causa um efeito mais grosseiro no nosso look, e ela tem que ser substituída por meia-calça de modelo padrão, ou então, com algumas interferências menores, mais discretas, com outros tipos de desenhos, de bordados, que sejam levemente aparentes, e até mesmo o arrastão que teve uma releitura, que ele tem uns espaçamentos menores, que eles ficam super legais pra fazer um look com bastante personalidade, ou um look mais festival, um look mais rocker. Então, apostem nesse tipo aí de arrastão, se vocês quiserem. Tá, e significa que vocês não podem usar mais nenhuma dessas peças que estejam ultrapassadas? Claro que não. Significa que eu não vou mais usar nenhuma dessas peças que estão ultrapassadas? Claro que não também. Se faz sentido pra gente, pra nossa identidade, pra nossa personalidade, pro nosso gosto, se a gente se olha na frente do espelho, se acha bonita, tem que usar. Não tem porquê, não faz sentido a gente parar de usar. Me falem aí, inclusive, qual dessas peças que vocês, mesmo sabendo que não se usa mais, vocês fazem questão de usar. E também qual é que vocês vão, de vez, deixar de usar, porque acham que faz todo sentido ser substituído, tá? Eu quero muito saber o que vocês estão achando disso, ou pode enumerar também e falar sobre cada uma delas que eu falei. Ah, usaria um, a dois eu não usaria, o da Sneaker eu vou continuar usando, as conchinhas eu comprei várias, eu acho lindo, os looks vão continuar usando, enfim, vão me contando aí pra gente conversar pelos comentários. E vai lá também no meu Instagram, na minha última publicação que eu postei, e comenta que veio desse vídeo aqui, tá? que eu quero muito saber que eu vou lá curtir vocês, stalkear todo o Instagram de vocês, repostar as fotos de vocês nos meus stories, e além de fazer isso com todo mundo que comentar que veio desse vídeo aqui, eu vou seguir a ideia de vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, meu beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!